Mauro Jordão e Solange Lucas, que são as pessoas que, a Solange tem toda a gestão comercial da Gift Fair e o Mauro, que é o sócio fundador da Laço, que realiza há muitos anos, essa aqui é a principal feira do segmento de presentes e utilidades domésticas. Como é que está a Gift esse ano, Mauro? Começou muito bem, começou ontem com uma pré-abertura e com uma vista surpreendente e hoje está também com uma movimentação excelente e o resultado de negócio está... Aqui é o Brasil que está dando certo. Tem um Brasil que dá errado, mas esse aqui é o que dá certo. Nós estamos com quantas marcas e expositores presentes, Solange? Temos em torno de 700 expositores e várias marcas disponíveis para os compradores admirarem, comprarem. O Mauro e a sua equipe é muito preocupada em atender bem o visitante da feira, dando uma hospitalidade única. Nós temos um diferencial na recepção, desde a entrada até todo o credenciamento, a visitação à feira, o espaço para alimentação e bebidas, para que os visitantes possam ter muito conforto na visitação à Gift Fair. Recebemos os nossos compradores, brindamos com o Salton, criamos um espaço Boulevard, que é para um momento de reflexão, de momento, uma pausa, para que eles comprem com comidinhas, gourmets. Quantos setores a Gift Fair disponibiliza hoje aos visitantes? Temos o setor de utilidades domésticas, mesa posta, decoração, design, artesanato, diversos produtos, diversos setores. Mauro, como é que você se sente com uma feira consolidada como a Gift Fair, e tendo aqui gerado muitas empresas que começaram aqui na feira e hoje são expoentes também da economia do Brasil? A feira não para, ela está sempre evoluindo, crescendo e gerando oportunidades para muitos empreendedores e empresários que vêm para cá na expectativa de ampliar sua participação no mercado. Nós temos com isso obtido um excelente resultado, tanto que a economia nesse setor tem ampliado bastante. Eu sempre digo que o setor que nós operamos, ele é um setor paralelo à da construção civil, tanto quanto se constrói no Brasil, tanto quanto será consumido em produtos de utilidades e decoração. Aliás, eu queria falar para você que você vai ter que percorrer agora seis quilômetros de ruas, que vai dar 12 mil metros lineares de vitrines. São milhões e milhões de produtos que você vai se encantar. Legenda Adriana Zanotto